Olá pessoas, tudo bem com vocês? Meu nome é Thalita Mori, eu faço engenharia de computação e semana passada eu postei um vídeo falando pra vocês quais eram as matérias que eu tive no meu primeiro semestre da faculdade e naquele vídeo eu falei pra vocês que se vocês quisessem eu ia trazer um vídeo explicando como estudar pra cálculo e dando algumas dicas pra vocês irem bem nessa matéria. E assiste esse vídeo até o final porque eu tenho certeza que aqui você vai aprender todas as dicas pra você ir bem em cálculo 1. Então eu separei aqui pra vocês as dicas que me ajudaram a estudar pra cálculo 1 e também eu entrei em contato com a professora Larissa que foi a professora com quem eu passei de cálculo 1 no período de inverno que eu falei pra vocês nesse vídeo aqui e ela também me deu mais algumas dicas pra eu passar aqui pra vocês nesse vídeo. Se você quiser ver mais desse tipo de vídeo aqui onde eu vou falar pra vocês sobre como estudar algumas matérias da faculdade já deixa o seu like aqui embaixo pra eu poder saber que você gostou desse tipo de vídeo e também não se esqueça de se inscrever aqui embaixo e ativar o sininho pra não perder nenhum vídeo novo. E a primeira dica que eu vou dar pra vocês é que você tem que perceber que você tá tendo essa dificuldade o quanto antes. Sabe quando começa o semestre e a gente pensa que ainda vai demorar pra chegarem as provas e tal e a gente vai meio que empurrando com a barriga e quando vê falta uma semana pra prova e a gente não sabe nada da matéria? Então você não pode deixar chegar nesse nível. Você tem que perceber que você tá tendo dificuldade o quanto antes que isso vai te ajudar muito. E até é por isso que eu tô lançando esse vídeo já nas férias pra vocês não perderem tempo e quando começar as aulas já começar a colocar tudo em prática. E depois que você percebeu que você precisa realmente parar e pensar como que você vai estudar pra cálculo, você precisa manter a sua organização. Faça o que for possível pra manter a sua matéria organizada. Uma dica muito legal que eu vi no Instagram da Luana Carolina é pra você manter uma agenda anotando todas as matérias que você teve naquele dia de aula. Todos os dias você anota o conteúdo que você teve naquele dia. E isso é muito bom porque você nunca vai esquecer do conteúdo que foi dado. Você não vai se perder naquele monte de matéria. Então quando você for estudar, você vai saber realmente quais tópicos você tem que estudar. E outra coisa aqui nessa parte de organização é que você tem que ter um plano de estudos ou algum cronograma que mostre a organização dos seus horários. Porque você tem que saber ali, ó, tal horário eu vou estudar pra cálculo, tal horário eu vou estudar pra outra matéria. Porque você não vai ter só cálculo no seu semestre. Então você tem que manter a sua organização pra ver, não, esse dia aqui eu vou estudar isso, outro dia eu vou estudar isso, então você tem que ter esse cronograma. E agora eu vou te dar a dica principal que eu acho que você precisa pra poder fazer cálculo 1. Você tem que saber matemática básica e funções, senão você não vai conseguir fazer cálculo 1. Se você percebeu que você não tem aquela matemática básica do ensino médio, já aproveita essas férias aqui, ó, que não começou o período ainda, já vai estudar matemática básica, vai estudar funções. Muitos professores passam essa parte de funções nas primeiras duas semanas de aula, três semanas de aula, só que tem muita gente que, tipo, ai, pensa assim, ai, já vi no ensino médio, então pra que eu vou prestar atenção? E essa é a parte crucial pra você aprender cálculo 1. Sem essa parte você não vai conseguir entender a parte de limites e derivadas que tem tudo a ver com função. E minha terceira dica é você procurar métodos diferentes de estudos, porque se você não tá conseguindo entender com o professor, você precisa procurar outros meios de você estudar. Eu, por exemplo, gosto muito de assistir vídeo-aulas no YouTube, e eu aprendo muito com as vídeo-aulas, é uma coisa que me ajuda muito mesmo, porque tem muito professor bom de matemática e de cálculo no YouTube. Eu vou até deixar linkado uns canais aqui embaixo na descrição, depois vocês vão lá ver. Então, alguns desses métodos são assistir vídeo no YouTube, procurar os monitores da matéria, que eu tenho certeza que vai ter monitor na sua faculdade, e tem muita gente que tem vergonha de perguntar pro monitor, mas, cara, o monitor tá lá pra isso, então vai lá e tira todas as suas dúvidas com ele. Pede ajuda pra um colega teu de sala que tá indo bem na matéria, que tá tirando 10 em tudo, vai lá, para de ser orgulhoso, faz amizade, conversa com ele, eu tenho certeza que você vai aprender muito falando com um colega seu. E estudar em grupo é muito bom pra essas matérias, porque a gente aprende duas vezes, né? A gente aprende quando a gente estuda, e a gente aprende quando a gente tá explicando a matéria pra outra pessoa. Use os livros, os livros te ajudam muito. Eu sei que tem livros que parecem com umas coisas muito teóricas, umas palavras muito difíceis, por exemplo, o Ghidoriz é um livro que é muito denso. Eu amava o Ghidoriz, gente, sério, o Ghidoriz me ajudou muito. Depois eu comecei a aprender realmente a linguagem ali daquele livro, né, que era uma linguagem mais difícil, só que era muito claro, sabe? Ele explicava as coisas super direitinho, então eu recomendo a vocês utilizarem o Ghidoriz. Se você acha que é uma linguagem muito densa, usa o Stuart, que ele é mais didático. E esses livros que eu tô falando aqui, eu também vou deixar os nomes aqui na descrição. O quinto método é você usar aplicativos. Tem muitos aplicativos que te ajudam, por exemplo, o Symbol Lab e o GeoGebra. O Symbol Lab te mostra passo a passo de como resolver aquele exercício, então ele é muito bom pra isso. E o GeoGebra, ele te ajuda a fazer gráficos e mostrar o comportamento dos gráficos, que é uma coisa muito importante ali em derivadas. Você também pode pesquisar resumos da internet. Eu mesma coloco alguns resumos sobre cálculo 1 lá no meu Storygram, que eu vou deixar também o link aqui. É um dos primeiros links da descrição. E o último método, que é meio que óbvio, é você ir procurar o seu professor. Vai na sala dele, pega a sua dúvida, tira a dúvida lá com ele, porque, cara, o professor tá lá pra isso também. Se você não consegue entender o que ele fala na aula, tenta ir na sala dele e conversar com ele, assim, sozinho, sabe? Porque às vezes você consegue entender melhor o que ele tá falando. E ele pode te dar uma atenção maior ali naquele momento, já que, tipo, não é a sala inteira, né? Você tá ali, só você e ele, você consegue explicar melhor o que tá acontecendo. Uma coisa que eu já citei aqui é que é muito importante você também estudar em grupo. Eu sei que tem muita gente que não gosta de estudar em grupo, mas às vezes é porque não sabe estudar em grupo. Eu tente sempre estudar em grupo com números ímpares, sabe? De três, cinco pessoas. Porque se o seu grupo for de par, você vai, tipo, ficar duas pessoas, vocês podem conversar. Ou se for quatro, duas pessoas conversam, duas pessoas conversam. Então, não vai dar certo. Tente fazer, tipo, três pessoas, cinco pessoas, porque se dois estão conversando, um chama a atenção pra voltar pros estudos, sabe? Então, tentem sempre manter essa dica aí. A quinta dica que eu até mencionei no vídeo anterior, no vídeo de sexta-feira, foi sobre estudar a teoria. Gente, você precisa estudar a teoria. É por isso que eu falei pra vocês que vocês precisam também ler o livro, pra você entender o que você tá fazendo. Por exemplo, quando a gente vai estudar derivada. Derivar não é tão difícil. É de boas fazer uma derivada e resolver uma derivada. Aí chega na hora da prova e cai lá. Calcule a tática de variação ou calcule a inclinação da reta tangente. Se você não sabe que essas duas coisas são a mesma coisa que derivada, você não vai conseguir resolver. E isso você aprende aonde? Estudando a teoria. Eu falei aqui sobre resumos e às vezes a gente pensa assim, nossa, mas resumo em matemática... E sim, eu faço resumo em matemática. Eu faço resumo em cálculo e posto lá no meu storygram. E você também tem que fazer isso, gente. O resumo é muito importante pra você fazer o resumo realmente da teoria. Não precisa fazer resumo de conta, sabe? Mas pra você mostrar que você entendeu aquele conceito, faz um resumo, escreve o que significa aquele negócio, o que significa derivado, o que significa integral. E só depois que você entendeu realmente a teoria, que eu já falei várias vezes essa palavra aqui nesse vídeo, você vai partir para os exercícios. E você não vai pegar e fazer o exercício mais difícil, mais contextualizado que tiver na sua lista de exercícios. Não, você vai começar com a parte fácil. Você tem que ir por passos. Não chega e vai fazendo a coisa mais difícil, porque daí você vai se frustrar porque você não conseguiu fazer o exercício e vai desistir da matéria. Outra coisa super importante pra você ir bem nas provas de cálculo é você estudar as provas anteriores daquele professor. Pergunta pra ele se ele pode disponibilizar a prova do semestre anterior ou do ano anterior e resolve as provas dele pra você já ir preparado pro jeito que ele cobra aquele tipo de conteúdo na prova. Outra coisa que vocês vão ter que aprender é que às vezes a gente precisa fazer sacrifícios. Então assim, se você conseguir manter uma rotina bonitinha, estudando, tendo uma consistência e tá sempre ali treinando, exercitando aquele tipo de exercício, o seu sacrifício vai poder ser um pouco menor depois. Mas você vai ter que se sacrificar um pouquinho quando chegar ali perto das provas, principalmente se você não estudou muito. Então às vezes você vai ter que se sacrificar no final de semana ou uma sexta-noite que você queria sair com seus amigos, porque numa segunda-feira ou na terça-feira vai ter prova. Então, sabe, a gente tem que ter essa organização pra que a gente possa ter menos sacrifício, pra que a gente possa conseguir conciliar as coisas, ter o horário de estudo e também ter o horário de sair com os amigos, sabe? Então é isso, gente. Essas são coisas simples que às vezes a gente até sabe que tem que fazer, mas não fica com aquela preguiça de colocar em prática, sabe? Então eu vou recapitular aqui tudo o que eu falei pra vocês. Primeiro, não deixar para depois perceber logo que você precisa estudar e já começar a pôr em prática. Segundo, manter um cronograma bonitinho e arrumadinho pra você não se perder nos seus horários. Terceiro, estar super afiado em matemática básica e funções. Quarto, pesquisar os métodos que mais se encaixam pra você. Cinco, estudar bem a teoria antes de partir para os exercícios. Sexto, fazer os exercícios do mais básico pro mais difícil. Sétimo, estudar as provas anteriores do seu professor. E a oitava dica é você manter a rotina, manter a constância, estar sempre se exercitando. E eu tenho certeza que se você aplicar essas dicas, você vai bem com a coluna, você vai conseguir passar. Porque são coisas simples, mas uma coisa que mais pega pras pessoas é que elas não sabem matemática básica e funções. E isso é a base do cálculo 1. Comenta aqui a outra matéria que vocês querem que eu explique como que eu estudei e dicas pra vocês irem bem nessa matéria. E não esquece do seu like pra mostrar que você gostou desse conteúdo. E se você ainda tiver alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários ou me mandar direct lá no Instagram, que são os primeiros links da descrição. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. E é isso, um beijo e até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.